É que eu tô mudando! Cuidado! Tá acabando! Vem! 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 Vem pro fute! Vem! Vem pro fute! Vem pro fute! Ah não mano! Esse cara é mais muito do que eu mano! Vem pro fute! 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 Ah não! Vem pro fute! Vem pro fute! Vem pro fute! o papo eu já do gesso claro que vou puxar então a patente eu tava com já na moto não não apertei te prendi no gelo você fosse inteligente se você fosse tudo nem aprender no final e oi 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 uiu do 30 de Finalidade mas vai para acabar só eu tô indo a pouco eu vivo cadá a pouco eu venho a 20355 7 caralho eu vou viver 355 Ele vai parar a vida, tu tá deixando. Ah, tu não tava vindo. Nem procurando. Ele vai começar a atirar em mim. Coração. Ah, mano, brinco mesmo não. Brinco mesmo não, tô estressado. Desgraçado do tio o cara lá todo, mano. Eu tô de pôr uma coronha 3, tô de pôr o quê? Coronha 2, mano. Tô vendo capas aí inacreditáveis. Certo, é na zona. Ai gente, joga a zona. Tinha um na zona e outro na outra. Morreu o panaco. Morreu. Caraca. Agora um... ...fogo do panaco. Mais um ronjo. Acho que eu peguei aqui. Tu viu? Tu viu o bairro ali? Não. Ele... Ah não, mentira, mentira. Mas o cara quer se esconder no bairro mexe. Não vai do nada. Não, mentira. Botou esse cara. Botou esse cara. Ele não sabe onde é que tu tá. É mesmo? Caraca. Esse cara botou já o teu nível. Olha. Tem um capo. Ai. Joga bem, joga bem. É brincadeira. Mas isso aí... Sem o fogo do papo aqui, mano, tu é doido. É isso, mentão. Voltou. Um. Três. Um. 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 Do yes. Do. Do am. Do am. Do am.' Um. Do am. Neve. Alexandra. OилOT. Arrou de ver. Do am. E vo. Quero de ver. Um. Do am. Do am. You have Oil over. achei gravoso não tinha gravado vai tomar fiz o sufoco aí não, isso de vez em quando